Mostra, mostra a imagem da jovem. Coloca. Tá vendo essa mulher aí? Ela gravou um vídeo. Ela foi agredida na estação da Penha, do metrô. Ela reagiu a uma tentativa de assédio. Sabe o que aconteceu? O agressor deu um soco no rosto dela. Isso é ocorrendo. O cara tentou assediar a mulher, ela foi se defender e ainda apanhou. Veja. No olho direito, as marcas de uma agressão covarde. O ferimento no rosto é o resultado do soco que Mayara, de 27 anos, levou de um homem no meio da rua, depois de reagir ao assédio. A jovem conta que estava indo encontrar com um namorado para passearem de bicicleta. Você se insinuar, você falar uma besteira dessa para uma pessoa, por conta da roupa que ela está usando, uma roupa de ginástica, uma calça, uma leg, uma blusa comum por cima, isso não dá direito. A agressão foi exatamente aqui nessa calçada. Mayara desceu ali naquele ponto de ônibus, caminhou por aqui, onde iria entrar na estação do metrô, por esse portão. Foi quando o homem se aproximou. Aí começou o assédio. Fui caminhando, percebi que tinha um cara me olhando já a uma certa distância e olhando para as minhas partes íntimas. Quando ele se aproximou, caminhando mais próximo, ele falou algumas besteiras para mim. Mayara lembra que ficou indignada com a situação e respondeu ao homem. Nessa hora, eu esperando um xingamento de volta, como de praxe já, ele simplesmente veio e deu um soco no meu rosto. Eu estava de óculos, cortou. Esta foto foi tirada minutos depois da agressão. Foram dois cortes próximos à sobrancelha. Mesmo nesse estado, Mayara conta que ainda correu atrás do agressor. Mas o homem foi mais rápido e fugiu. Uma mulher que estava próxima ainda conseguiu fazer essas imagens do agressor, fugindo. Ele estava de bermuda jeans e camiseta regata. Mayara foi socorrida por seguranças do metrô e registrou o boletim de ocorrência. A jovem conta que é a segunda vez que é agredida, depois de ser assediada. Na primeira, há três anos, foi derrubada na calçada. Ele parou o carro, desceu com uma lata de cerveja na mão, bateu na minha cabeça, lata, me chutou, me derrubou no chão. E eu corri para não ficar apanhando. Recentemente, o jornalismo da Record também registrou outros casos de assédio. Em um deles, uma estudante de 22 anos, subia a escada rolante na estação de metrô Vila Mariana, quando um homem que vinha atrás dela colocou o celular por baixo da saia da vítima e tirou fotos. O homem foi detido. Ele era funcionário do metrô. Outro caso que chamou a atenção e ganhou repercussão foi um bilhete entregue por uma mulher a outra passageira dentro do trem. Na mensagem estava escrito O homem de social encostado na porta está te olhando desde que entrou no vagão. Cuidado e boa viagem. A jovem contou que não havia percebido nada de estranho, porque estava distraída no celular. O bilhete pode ter evitado mais um caso de assédio. Dói você ouvir e não poder reagir. Você não está errada. É o meu direito, ir e vir. É só isso que a gente quer. É igualdade a respeito. De pilantra, de sem vergonha também, viu? Pegando esses metrôs para poder atacar essas mulheres. Se você tem informação, denuncie. Porque senão você, mulher, pode se tornar a próxima vítima. Porque ele vai agir de novo, pode ter certeza.